E salve, salve rapaziada, Microsoft na área trazendo pra vocês, meus queridos, mais um vídeo aqui da nossa Microsoft Customs, a oficina melhor do YouTube, né mano? Hoje, mano, nós temos aqui mais um carro de um cliente, o nome do nosso cliente é o Matheus Machado Ramos, eu fiz a live e sorteio o nome dele, né? Ele pediu pra gente fazer um Golf MK4 na fixa, chora boy, só que eu não vou me conter só com esse tipo de coisa que ele falou aqui, um salve pra você, viu Matheus? É, manos, ele pediu pra gente fazer um MK4, só que aqui no carro mecânico eu ainda não tenho um MK4, então eu decidi mexer com o MK6, meu irmão, é, ah tiozão Então a gente vai pegar esse MK6 e vamos deixar ele chora boy, só que eu não vou deixar ele só chora boy não, tiozão Ele tá com motor de 4 cilindros aqui, que é um motor, né, normal, comum, da Volkswagen, tampinha da Volkswagen, pá, bonitão, né, daquele modelo Então eu vou tirar esse motor e vou montar um turbo aqui, tá ligado? Vou colocar um 4 cilindros turbo Aqui é mais fácil, é só adicionar o turbo aqui e tá suave Então a gente vai botar ele com os rodão na fixa, pá, chavosidade, rebaixar do máximo que puder, engolir mesmo os pneuzão E vamos deixar ele de chora boy aqui com o turbão, beleza, Matheus? Se você, mano, também quer ser cliente aqui do Car Mechanic Simulator aqui da Microsoft Custos É simplesmente você me seguir aqui no Instagram e publicar na minha última foto o seu carro, né, com o seu defeito Ou o que você quer que eu faça nele, beleza? Então, mano, um salve pra todos vocês que estão sempre lá também postando Eu já tô quase escolhendo o próximo aqui, é um parceirão também aqui que eu vi lá Ele curte muito as coisas lá no Instagram, né, é um inscrito ativo no Instagram, né Então, por isso, eu também vou escolher ele no próximo cliente Então bora aqui, mano, mexer no golfeira daquele modelo, né Nossa senhora, eu não vou vender não, mano, eu não vou vender o golfeira não, você tá doido? Vamos colocar ele ali na Baia 3, que a Baia 3 é daquele modelo E a Transit do Robson tá aí, né, mano, ó A Transit do Robson tá aí, chavosidade no bagulho Andando demais, mais do que lasanha Essa bicha aqui tá com um V6, né, mano, eu acho Eu sei lá, porque eu nem lembro mais qual que é o motor Ah, não, é um V8, mano, com compressor, tá ligado? A bicha tá andando bastante, tá andando bastante daquele modelo Então vamos futricar, né, mano, o golfe Vamos futricar o golfe Eu já de cara aqui já vou levantar o menino Vou levantar o menino aqui, que eu vou arrancar as rodas dele Né, mano, já vamos arrancar as rodas Servição aqui vai ser serviço top, rapaziada Vamos dar aquela arrancada de roda Como é um serviço que não é muito difícil da gente fazer É coisa simples aqui da gente fazer Só tirar as rodas, colocar uns rodão chavoso Colocar um turbão ali de meio quilo e meio Um quilo e meio, meio quilo e meio é da hora Meio quilo e meio, galera Eu falei meio quilo e meio Tu tem noção do que que é isso? Nem eu sei, mano, o que que é meio quilo e meio Mas se você sabe, é meio quilo de meio quilo Então dá 250 gramas É, mano, então tamo junto Ó, já tiramos as rodinhas do Nuno do garoto Né, vou dar uma olhada aqui Pera aí Vou dar uma olhada aqui no que tipo de roda que a gente vai colocar Ele quer algo tipo bem chora boy Então a gente vai colocar aqui umas rodas Escrota Nossa Vai ser essa aqui, tiozão Eu acho que dá pra colocar um Não, 25 vai ficar muito grande Vou colocar um aro 22, rapaziada Eu acho que aro 23, eu acho que fica melhor Não, 22 Vamos colocar aro 22 Eu acho que o Golf até 22 fica chavosidade Vamos comprar quatro aro 22 Beleza Vamos aqui nos pneus Pneu tem que ser um pneu pretinho, né, mano? Pneu de competição, assim, comum, ó Ou, não, pneu esportivo Pneu esportivo Aro 23 que eu coloquei Agora eu já não tô lembrado Ô, meu Deus do céu, mano Eu tô com perda de memória recente, tá ligado? Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui qual foi As rodas que eu comprei Cadê? Carroceria aros A gente comprou aro 22 Então, vamos lá Vamos pegar aqui, então Pneu aro 22 235 Eu acho que tá bom Perfil 25 Não tem como colocar um perfil menor Mas tá bom Eu acho que as rodas Perfil 25 vai ficar bacana, galera Vai ficar show de bola Eu acho que vai ficar bacana Vamos dar uma olhada aqui pra ver Opa Como não tem nada pra reformar nesse carro Eu acho que não tem nada A gente vai dar umas averiguadas nele Ver como é que fica Nossa, mano Essas rodas vão ficar lindas nele, velho Olha Ele tá doido, ó Nossa Será que o bicho vai ficar bacana, mano? E eu até hoje, galera Não consegui bolar um adesivinho bacana Pra gente colocar nos carros Quando saem daqui, tá ligado? Tô precisando fazer isso também Deixar filé Ó Vou colocar aqui Olha, mano Aro 22 Ah, moleque Show de bola Peraí Beleza Galera Agora eu vou fazer o seguinte Como ele quer que eu tire a suspensão Eu boto a suspensão Show de bola Chavosidade Vou ver se eu consigo tirar já a suspensão aqui direto Deixa eu ver Não, eu preciso tirar o Eu preciso tirar isso aqui Beleza Deixa eu tirar a suspensão, né, mano? Tem que tirar a suspensão Pra... Daquele modelo Ela tá novinha, mano, ó Tá tudo novinho O carro Consegui comprar um carro em bom estado De conservação, tá ligado? Só pra gente fazer O que o cara pediu aí O que o nosso amigo Matheus pediu, né, mano? Critão pró aí Já vamos arrancar a suspensão toda daqui E a gente vai botar esse trem na fixa, tiozão Suspensão traseira As molas Eu acho que as molas aqui não vai precisar cortar, não Mas eu vou tirar, mano Vou tirar, tá ligado? Que vai ficar mais chavoso ainda Ó Beleza Vou tirar daqui também Tem que fazer o serviço direitinho, né, mano? O serviço Microsoft Custom É que é serviço top De qualidade Beleza Já tirei tudo Já balanceei aqui as rodas Que precisa ser balance... Não Tem que balancear mais algumas rodas Já coloquei no pneu todas, ó Deixa eu ver Não tem mais nada Agora eu vou balancear, galera E vou dar uma preparada na suspensão aqui Tá? Ah, mano Antes de eu preparar a suspensão Ó, ó Pera aí Antes de eu preparar a suspensão Eu vou arrancar esse motor aqui Tá ligado? Eu vou arrancar esse motor aqui Pra mim colocar Um kit turbo Eu vou comprar um kitzão padaria ali Tá ligado? Vou tirar essa bomba Bomba de ignição aqui Pá Daquele modelo Coletor de admissão Que é esse coletor que eu vou trocar Vou colocar um outro coletor aqui Vai ficar chavoso Botar um tubo de um quilo E tamo junto Tá ligado? Aqui, galerinha Tamo aqui preparando a suspensão Daquele modelo Suspensão tá zerinha Tá faltando de acabar O último balanceamento Dos rodão Pra gente colocar o bicho Na chavosa Já arranquei uns 3 Ela aqui Da suspensão Tá ligado? Pra deixar daquele modelo Não sei se vai entrar Pra dentro O pneu Ou se o pneu vai bugar Se o pneu bugar Eu vou ter que dar um jeito De resolver Tá ligado? Já comprei o kit padaria De botar o turbão Aqui na criança Vou colocar já já Né mano? Não, vamos colocar o turbo De padaria agora Vou colocar o turbo De padaria Deixar daquele modelo Chavosidade Né mano? Total A gente coloca aquele O kit turbo De padaria aqui Bonitão Lindo demais Entendeu? Depois que a gente Colocar aqui A gente já coloca Os rodão Pra fazer o teste No menino Tá ligado? Ó Vamos botar o turbão Na criança O bom é que colocar a turbo Não precisa levantar Muito o carro Né mano? É só putucar aqui Vou colocar o protetor Né? Do coletor aqui Também Eu não gosto muito Desse protetor Mano? Olha lá Que a turbina Fica tampada Tá ligado? Eu gosto de ver A turbinona Da criança Gritando Ó o bicho doido Hein? Ó Embleminha da Volkswagen Motor TSI Agora o motor Turbão Né mano? É o TSI turbo Esse aqui não era turbo Agora é Tá ligado? Vamos que vamos Então mano Ó Ah moleque Agora vamos Botar aqui a suspensãozinha Que a gente acabou de montar ali Ó Dá uma liga galera Vê se tem elo aqui mano Se tiver uns dois Ela ali é muito Meu irmão O bagulho tá sinistro Tá chavoso Tá ligado? A gente rebaixou mesmo a criatura Vamos aqui colocar Do outro lado aqui Tá ligado? Que as rodas É o grande final Vale né? A gente vai botar Aquelas pinturas Chavosa também Vou ver se eu acho Uma pintura mais bonita Que essa daqui Mas eu gostei muito Desse azul hein galera Eu não sei se vocês gostaram Também Eu não sei se é um azul Que tem no golfe né? Mas é um azul bem bacana Vamos colocar a roda Do lado de cá Né? Nossas rodonas Charaboy TSW Linda do bagulho Eita nós moleque Dá um liga disso aqui Não Vou dar uma baixada Mano Esse carro vai pegar o chão Vai pegar no chão hein mano Vai pegar no chão De com força Eu tenho quase certeza Que vai pegar no chão hein Vai arrastar tudo mano Eu acho que ele não vai chegar Numa velô Tão zangada Igual a transit Porque a transit Era de corrida né tiozão Era de corrida Esse aqui não Esse aqui é pra Passar na lateral E ver as novinha Entendeu? Ó Eita mano Do céu Será que o golfeira Tá ficando as pampas mano? Aí sim hein Vamos pegar aqui de novo ó Eu acho que o Matheus Vai curtir hein Sei não hein Ó Ah molecote Mano eu acho que eu tenho Que adicionar um óleo Nesse carro Deixa eu dar uma olhada Vamos ver se o óleo Tá bom aqui Cadê a vareta Dessa jossa? Não sei nem onde é Que tá a vareta mano Então que mecânica É esse que não sabe Onde tá a vareta De óleo do carro mano Ô meu Deus do céu Tem nada no carro Nada Isso aqui que é nada É porque eu comprei de leilão Entendeu galera? Toda vez que você compra de leilão Vem quase Vem sem óleo nenhum mano Então você tem que É o guincho que traz aqui pra nós Tá ligado? Aqui é guincho de prancha Tá ligado? Ó Acho que tá ficando da hora hein Deixa eu ver aqui mano Nossa Nunca mais acerta De primeira sim Mano Tá aí Vamos ver se tem alguma Bem que ele podia ter Um adesivinho Lá no stand de pintura Né mano O Chora Boy Nossa senhora Meu irmão Dá um liga disso aqui Caramba Velho Aí sim hein Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nenhum uniforme mano Vou colocar um azul mais escuro Vou colocar um azulzão mais escuro hein Ó Nossa senhora moleque Dá um liga na criança Que isso velho Olha Tá bonito demais mano Eu com um bicho desse aqui É Ia ser o fluxo Vamos levar o bichão Pra dar um rolê mano Só que eu acho Eu vou levar ele lá no top speed Primeiro galera Vou levar ele lá no top speed Vamos ver quanto de speed Que ele faz Ele ficou com quantos cavalos Ficou com 279 280 cavalos Galera 280 cavalos Motorzão turbo Né Chora Boy Eu vou arrumar um adesivo Pra colocar nesse carro Mano Merece Ó Escutando um gria Tá ligado Então vamos ver Ah molequinho Ó Puxar a voz Bora levar ele lá no speed Track A gente vai fazer Suspensão a traseira Vai mano Eu esqueci de botar a suspensão Traseira no carro Meu irmão Nossa Ninguém fala nada comigo Né véi Vocês é Nossa É difícil demais mano Vamos lá Esqueci a suspensão traseira do carro Mano Coloquei a frente Não coloquei a suspensão traseira não Aí não hein né galera Eu deixei Oh meu Deus do céu Não Aí eu esqueci de colocar até as molas no bicho Nossa Que sacanagem mano Aí fica ruim gente Aí Aí a giripoca pia mesmo Aí Tem razão do carro não querer sair Imagina se ele saísse mano O carro mecânico seria bacana se tivesse como quebrar né mano Quebrar alguma coisa Nossa Seria muito mais da hora Eu ia enfiar o carro no poste Depois ia vir aqui trazendo a Microsoft Custom né mano Microsoft com o Sertar né mano Daquele modelo e tal Ó Beleza Vambora O carro já ligou O problema era só a suspensão Vamos dar uma voltinha com ele lá no SpeedTrack Galera Quantos quilômetros por hora você acha que ele faz Deixa suas apostas Tamo de volta aqui com o Golfeira né mano Daquele modelo Ó Ele não tá tão rebaixado assim não hein galera Acho que eu podia jogar ele mais no chão hein Ó Que que vocês acham Mas tá bom não tá A traseira tá um pouco maior Ó Não tá Mas o bicho tá bonito véi ó Tá interativo Vamos dar uma acelerada Tá com uma estabilidade zangada mano E um ronco muito bonito também Ó Ó O contagiro dele não tá funcionando Ó Chegou a 160 Vamos ver se ele Será que pega duzentão galera Tinha que pegar hein Joga a quinta meu filho Vai morrer de quarta 188 km por hora 188 km por hora fizemos com o Golfeira Coloquei um kit padaria Como eu tinha falado pra vocês Vamos ver aqui agora Lá na Na pista track né mano Ele passando no quebra-mola A gente fazendo o teste do quebra-mola com ele Né tiozão Vamos que vamos Tamo então aqui galera Olha mano O que eu tô achando galera É Ele não tá baixo o suficiente galera Eu podia rebaixar ele mais Eu acho que ele não tá baixo o suficiente Sabe por quê? Porque as rodas é aro 22 Se eu tivesse colocado umas aro 20 Eu podia rebaixar ele mais Tá ligado Vamos ver se ele pega Tá pegando muito não mano Tá pegando muito não Eu acho que eu podia ter rebaixado ele mais um golinho Tá ligado Ó Eu achei que eu tinha rebaixado ele o que podia Mas eu acho que O ômega mano Aquele ômega que eu tinha feito Quem não viu o vídeo Eu vou deixar na descrição pra vocês Fiz um ômega mano Que o ômega não passava aqui não Olha Ih filho Ele tá passando só avão aqui ó Ah mano Mas fala que não dá pra tirar uma onda Eu queria um golfe desse jeito aqui Ó Tá bonitão galera Tá muito chavoso Matheus Espero muito que você tenha gostado Do seu golfeira Mano O golfeira ficou muito bonito Ao meu ver Ele merece demais o seu like E se você também quer ser cliente aqui Microsoft meu querido Não se esqueça de passar aqui No Instagram Que vai tá passando aqui agora Nesse exato momento Demorou? Manos Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Quero agradecer aí ao Matheus Por ter ido lá comentar E tá aqui o seu golfe Viu meu querido Espero muito que tenham gostado Um abraço pra vocês E falou Falou Yeah